Vem, 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 depois a gente fala. O Calango tá na pira nova agora, que a gente tá começando a, entendeu? Desbravar o mundo. E hoje a gente vai fazer esgrima. Eu tô aqui no bairro do Ipanema, em São Paulo. Recebi uma localização de Calango e eu acho que tô me aproximando do local da esgrima no qual a gente vai tá fazendo hoje. Um esporte no qual eu não tenho conhecimento nenhum. E vou tá aprendendo hoje. Filma isso aqui. Acho que é aqui que é o lugar. Não entendo muito, mas acho que é isso aí. Aulas de esgrima. Tá focada aí, mano? Já tá esquentando, cheguei meio no correria. Calmou, 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 perdi. Fica na moral. Agora tá começando o vídeo oficial do Balela. Eu sou o Zerão. E antes de tudo acontecer, eu quero falar com quem tem mais de 18 anos. Se você tem menos de 18 anos, vai embora daqui que eu quero falar sobre Blaze. Blaze é um site de jogos online. Antes de tudo, muita responsabilidade. Sempre o dinheiro da sua cerveja e muito o dinheiro do seu leite. O Código Balela te dá um bônus de até mil reais. E 40 rodadas grátis nos jogos oficiais da Blaze. Cola com nós. Fechou a responsabilidade. Vamos viver essa vida. Vamos curtir o momento. E hoje nós vamos fazer esgrima. E hoje nós vamos fazer esgrima. Agora vamos colocar a roupa. Não, mentira, não é assim não. Gente, estamos aqui agora com o Mestre Abel. O nosso mestre que vai nos conduzir essa aula hoje. E ensinar pra gente um pouco sobre esgrima. Que eu e Calango somos dois leigos no assunto. Tudo bem, Abel? A gente cumprimenta de novo. Quem é uma falsidade o negócio do conteúdo? Na mão esquerda. Perfeitamente. Abel, primeira coisa que eu queria perguntar pra você. Quem vai perguntar na verdade é Calango Thiago Elias. Diga. Aquela pergunta lá. Aquela pergunta lá? É porque a gente tava conversando aqui e o Abel falou que... Opa! Meu zíper soltou meu passarinho e tá fugindo aqui, galera. Opa! O que pedido, viu? Problemas técnicos. Então você quer dizer pra mim, desde que o primeiro macaco pegou no pau pra brigar com outro macaco, surgiu esgrima? Ah, isso é o que nós, os professores de esgrima, costumavam falar, não? Que sempre a pergunta é como surgiu um esporte. O basquete surgiu nos Estados Unidos, o bóli, o béisbol, o futebol surgiu. Sempre tem um surgimento. Esgrima não tem esse surgimento. O que se sabe é que desde que o homem começou a evoluir e a conquistar e ao direito de defender, surgiu esgrima, não? Primeiro com pedaços de madeira, depois com a edade da pedra, a edade do bronze, até que descobriu o ferro. E por aí foi evoluindo a construção de armas ou para conquistar povos. Perfeitamente. Ou para defenderse das conquistas como os famosos imperios romanos, todas as guerras púnicas que tiveram na parte de Asia. Então as armas foram evoluindo. E aí surgiu a palavra esgrima. Uma arte de manejar uma espada para defender-se. Esgrima, traduzindo, manusear com as mãos. É, mais ou menos isso seria uma palavra muito antiga das tribos teutonas da Alemanha, que surgiu esgrima, que mais ou menos significa manejar com a mão. E era mais ou menos uma espada para defender-se. Hoje em dia os conflitos se resolvem no Minecraft, né? E você me faz uma pergunta. Que criança não brincou de espadinha quando era pequenininho? Touché! Brincava, brincava, brincava. Heyman, heyman. Então, essas são espadas. Isso também é esgrima. As tartarugas, as ninjas, também outro tipo de esgrima. Eu adoro o Donatello por causa do tamanho do pau dele. E aí surgiu a poluição do esgrima. Depois que apareceram as armas de fogo, virou esporte. Entendi. Porque não tinha mais sentido andar em um campo de batalha com armado quando você tinha um fússil, um ametralhador, um canhão. Chega lá e faz uma penha. Exatamente. Tipo a famosa imagem de Indiana Jones. O cara com a cemitarra, tirou os revólveres e parou. Acabou. Não tem Indiana Jones. Acabou o resíduo. Agora, para a gente começar a praticar o esporte, a primeira parte eu sei que é a vestimenta. E eu leigo, vi a hora que você estava vestindo o meu amigo Calan, que o nome aqui é diferente. É, tem mais ou menos algumas partes diferentes. Calça, todo mundo usa. Calça, usa. Ele está usando. Jaqueta no inverno, é isso. Jaqueta no inverno também usamos. Perfeitamente. O que não é usual é o plastrão, que é uma parte pequena que usa esgrima embaixo da jaqueta. Não entendi. E você tem, como que você sabe, por exemplo, que ele é 110 ou 220 na hora de plugar? Ou não tem? Ainda bem. Bom, não importa a intensidade que entre no aparelho de esgrima. Tanto faz se é 110 ou 120. Não tem que liberar aterramento. Ele automaticamente se transforma em 9 voltos diretos. 9 voltos é o controle remoto da TV. Não, nem dá choque. Então, não dá choque. Tranquilo, se der choque vai ser legal também. Explicação técnica para a galera aqui. Aqui, na espada, passa dois fiozinhos de cobre. Chegando aqui, ele tem um soquetezinho ligado a ele. É, um fio. Tem um fio de corpo que vai por dentro da roupa do esgrimista. Uma parte é plugada na tomada da espada. Nesse caso, é uma espada. E tem um fio de espada. E a outra parte vai na parte posterior, que é a parte que vai plugada nas enroladeiras, que logo mais veremos. na outra parte do fio vai plugada na enroladeira. Está mostrando legal aí, Abel? É. E a luna também. Perfeitamente. Agora vamos me vestir? Vamos. Vamos vestir o zerãozão? Primeira parte, aquela peça que tem um nome de diferença, chama plastron. Plastron. Coloca aí. Dá descensão, segura aqui para mim, amiguinho. Aqui eu dancei. Passa o braço esquerdo aqui. Passa o braço direito aqui. Olha. Isso. Vou segurar aqui, vai te atrapalhar, Abel? Não, não. Tudo bem. Aí dá uma ajustada aqui. Quem usa óculos pode praticar? Pode. Ainda bem. Agora o Uber pegou também. Abel, assim, eu não sou muito especialista, mas me parece que você não é do Brasil. Não, eu nasci em Cuba. Só moro aqui há 23 anos. E você fazia esgrima lá em Cuba? É, desde bem pequenininho. É? De primeiro como atleta, depois me formei em faculdade de esporte, que não é igual que educação física. E aí virei treinador de esgrima. E aí você teve a ideia de vir para o Brasil ensinar esgrima para a galera? É. Na realidade, tinha brasileiros que iam lá treinar e gostaram do meu trabalho. E eu vim a fazer parte de um corpo de treinadores cubanos que trabalhavam já aqui no Brasil. na federação paulista de esgrima, ali perto do parque de Irapará. Ah, é. Legal, legal. Aí fui brigando o gosto para as coisas, aí fiquei por cá. Mas todos os anos eu voltava para Cuba. O Brasil é legal, né? Tem a caipirinha, tem feijão também, tem arroz. Tem feijão, tem sushi, pizza à vontade. Tem pizza de estrogonoce. Torrezo. E aí já estava galeando. Virada paulista. É, tem muitas coisas. O Brasil é muito... Mesmo aqui, você no São Paulo, consegue fazer uma volta ao mundo culinariamente. Mas não somente no Brasil. O Brasil já tem, em seu próprio estado, tem regionalismo culinário, né? Comida mineira, comida baiana. Comida nordestina, comida norte americana. Agora vamos concordar que a mineira é a melhor na sequência nordestina e depois o rosto. Perfeitamente. Olha. Gostas da mineira ou não? Gosto. É, né? Gosto. Essa é a calcinha. Essa é a calcinha do Zerão. Ela pega um pouco mais no alto. Você vai ver daqui a pouco. Ela viste bem em cima para proteger os órgãos instantaneamente. Tecido grosso, né? Isso aqui parece que segura um tiro. É, ela é feita de quebra. Um tecido que é feito com os coletes de bala da polícia. Esse, nesse caso, aguanta 800 newton. Sumando a isso, dá 1.600 newton. Que equivale aproximadamente o disparo de uma pistola de 22 milímetros. 22? 22 milímetros. 1.600 newton em total. Acho que o ser humano não alcança essa força. Não alcança. Mesmo assim, essas roupas são testadas em laboratório. Sim. Para você ser homologada. 22 milímetros, para quem não sabe, aqueles revólveres vindo, tá? Isso aqui aguenta com a roupa completa inteira. Um tiro de 22 milímetros. Aguenta um dia de caganeira, meu, será? É, mas não dá para sair por aí... Tomando tiro, né? Que bandido não usa 22 milímetros. Não usa, tá maluco. E, Abel, escolha do tecido aqui. Oi. Como que é o jeito mais... Seria o jeito mais ético, assim? Mestre ou professor? Tanto faz? Tanto faz. Tanto faz. Mestre, eu vou chamar de mestre. Porque tem... Os mais velhos, chamam de mestre, porque era como se chamava antigamente. Hoje em dia, já chamam de professor de... Na minha época, chamavam de professor, prof. Agora é pro. Pro? E daqui a um tempo... Vai ser p. Vai ser p. Vai ser p. E depois... Um? Depois... É pra falar fessor. 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 Olá, senhor. Ah, então. Olá, senhor. Como foi? Envoluindo a palavra. Eu posso te chamar de papai senhor? Não pode. Segura a tomada aqui. Não mal, não solte. Isso aqui transmite através... Isso aqui é um cabo de placa de vidro, só quieto. Isso aqui é de so quieto, PCI Express. Ou de vidro. Ou de vidro. A outra perna, que você deixa. Isso. Perfeitamente. Mão direita. Mão direita. Veste. Mão direita. Mão esquerda. Mão esquerda. Mão esquerda. Braço esquerdo. E aí fecha o cíper aqui. Perfeitamente. Geladinha a roupa. Fresquinha, né, miguinho? Por enquanto está gelada, mas está frio. Começa a suar. Mas são roupas boas. Elas conseguem dilatar bastante o calor. Justamente porque o lugar é mais quente. Além de usar a roupa, é obrigatório. Aí pode colocar o senho agora. A virilha soa muito quando está fazendo esgrima? Sua tudo. Sua tudo, né? Exige muito do corpo, assim? Tipo, eu posso ficar com dor no corpo amanhã? Vai. Perfeito. Estou preparado. Estou preparado. Mas eu sou atleta. É. Que não faz... Atleta de videogame, né? É. Ele mexe muito com a parte física. Todas as partes físicas. Perna. Muita perna. Braço abdominal. E sobre todo o que é um esporte mais completo que eu acho que muitos esportes imaginam. Que as pessoas imaginam. Porque ele não só gasta calorias pra caramba. É também parte... Como se chama? Treina muito a parte psicológica. O fato de fazer um combate a um adversário. É um jogo de estratégia. E o fato de estar um perto de outro. Esse jogo de estratégia. Eleva muito a tensão psíquica. Produzindo um gasto energético muito grande no nosso cérebro. Para conseguir pensar. Tanto que desde muito tempo atrás se fala assim. Que o esgrima é um xadrez sem movimento. Porque você é obrigado a pensar. E a pensar muito. E às vezes o gasto energético é maior do cérebro. Que é do próprio corpo. Ah. Que você tem que antecipar o movimento. Uma aula simples de esgrima. Gasta o mesmo que uma aula de boxe. De 600 a 800 calorias. Um combate. Eu cheguei a medir aqui. A mais de mil calorias gastas. Caramba. Eu acredito. Imagina uma competição inteira. Que comece às nove da manhã. E termina às seis da tarde. Imagina o gasto energético do agrímista. Quatro quilos e meio. Dois e... Não sei. Porque comem durante a competição. Comem. Mas acho que acredito. Imagina. 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 Eu não tenho essa estadística. Mas deve gastar bastante. Gente. Agora o processo da luva aqui. Aquele fiozinho. Para que serve aqui. Vamos lá. Minha mão. Isso. Um esporte que tem que estar extremamente... É um esporte seguro. Muito seguro. Sempre todo mundo muito protegido. É. Porque são... Abel. Abel. O nome dele é Abel. O nome dele é Abel. É o Abel. Pronto. Abel. A única mão que fica livre. É a mão esquerda. Nesse caso. São dois esquivistas destros. E aí você usa para complementar quando termina o combate. Ah. Perfeitamente. Faz parte da... Aperta o fio. É o combate e não complementa. É obrigatório. Antes do combate. Só com a arma que você vai aprender agora. Perfeitamente. É um complemento bem elegante. De longe. Depois. Você complementa de novo com a arma. E se aperta na mão. Perfeitamente. Isso é obrigatório. Se eu não fizer eu sou banido. Você é expulso. Da competição e leva cartão preto. Você não participa na próxima competição. Cai no ranking. E internacionalmente leva uma multa de 500 euros. E ele está com o sonho de ir para a Olimpíada de 2032? Que você está querendo ir. 2032 eu estou querendo ir lá. Não vai conseguir chegar com essa ética. Com essa ética não. Isso aqui vai ter que tomar muito na vida ainda. Vários cartões pretos para... Tem que dar um cartão. Tomar um cartãozinho. Ô mestre, observa só. Eu vou para a sinuca e ela está batendo bom. Eu sou bom na sinuca? Eu sou mesmo. Na sinuca eu desenrolo. Na sinuca eu faço puxadinha para trás. Na sinuca é verdade. Se quiser colocar o dinheiro na sinuca. Não é até põe, Abel. Na sinuca o negócio é louco. Então. Aqui temos duas espadas. Mas tem outras modalidades. Então é um sabre. Uh, esse é legal. É um sabre. E sabe? A espada toca com a ponta. Então se chama arma de estocado. É um interruptor dos fios colados, como explicaram anteriormente. Certo. Positivo ou negativo, quando encosta no adversário, vai acender uma luz no placar. Já o sabre, ele é um arma de batida ou de corte. E eu para tocar no adversário, eu preciso encostar a lámina em ele. Eu bater em ele. Literalmente bater mesmo. Só que não se faz com muita força. E esse é o sabre. Que é uma arma de batida. Você bate no adversário para conseguir ganhar o ponto. A espada vai tocar no corpo inteiro. Isso facilita a vida. Se errar, você fala que foi literalmente tocar no pé. Certo. Perfeitamente. Você vai tocar em qualquer parte do corpo. O sabre vale da metade do corpo para cima. Só vale da cintura para cima. Perfeitamente. E o florete, que no caso é o que eu estou manejando, só vai tocar no tronco. Não vai tocar na perna, não vai tocar nos braços, não vai tocar na máscara. Perfeitamente. Só vai tocar no tronco. Essas são as três áreas do toco das armas de gripe. Agora uma pergunta. O que a gente vai fazer então é o que vale apenas o tronco? Não. Essa espada vale o corpo inteiro. Ela é a arma mais fácil para tocar. Me perdi nas linhas pequenas. Vamos colocar as máscaras e vamos fazer um combate. Vamos fazer um combate. Agora você é meu adversário, irmão. É. Vou quebrar sua perna, hein? Ah, professor, ele não tem espírito esportivo. Vou furar sua perna. Vou furar sua perna, hein? Entendeu por quê? Você está incentivando ele a furar a minha perna? Não, porque quebrar seria... Taekwondo, Muay Thai. Entendi. Então, como é esgrima, é melhor furar. No Karate Kid, o verdadeiro herói é o Johnny Lawrence, que quebra a perna do Daniel Sanco. Concorda? Mais ou menos. Vamos colocar a máscara agora, que também eu uso obrigatório. Senão, que olhos não vendem na farmácia. É verdade. Minha cabeça, ela é pequena. Meu óculos caiu. Tem pra tamanha... Como caiu? Sozinho ou não caiu? O óculos caiu sozinho. E aí, galera? O Abel, vou ter que... Segura pra mim... Segura a máscara, puxa você aí. Segura aqui. É isso. Beleza, eu tô dentro. Tô dentro da máscara. Isso. Tá olhando aí? O mundo em quadrinhos. É normal ficar meio com adrenalina, meu Abel? É, é normal. Fica de pé, tem truca. Não, isso aqui força a coluna pra ficar reta também, né? Bom. Ô, Abel. Oi. Só posso voltar um pouco pra dar uma roada na visita? Pode. Segura pra mim aqui, Calando. Beitado, Abel. Ó, e o óculos chegou, ficou. Lá dentro. É, normalmente fica. Não, mas o que aconteceu, Abel? Um fio de cabelo meio caiu aqui, tá vendo aqui? Tá. Pegou na frente do zóio e o óculos perdeu a aerodinâmica. Que fizesse com que... Isso aí mostra o passado da gente. Ó... Para, caramba. Isso aí fora. Para. Ó, mestre, ó. Tá brincando aqui, ó. Aqui, Calderão. Tá empolgado aí? Tá empolgado. Ó, coloca a tomada dentro da... Tô tomadinho aqui. Tá. Ó, tem dois menores, mais perto e uma separada. Dois menores, mais perto e uma separada. Deixa eu ver essa tomada. É. Coloquei. Aí tem um negocinho que segura? Isso aí. Isso aí, esse... Roda a bolinha. Cadê a bolinha? Aqui. Ah, tem uma bolinha. Perfeito. Meu olho tá coçando mesmo. É. Tem que acostumar pra coceira, eu percebi. Tu vai levantar até a metade da máscara. Levantar até a metade e aí tu coça. Aê, olha que legal. Olha que legal. Plug em mim, Abel, plug em mim. Ah, os regrimistas fazem isso sozinho, né? Plug em mim, plug em mim. Você vai lá, abel, como que? Você liga aqui e na outra parte, posterior do fio, vai plugado aqui. Abel plugou em mim. E uma vez plugado, você toca em teu pé. Toca com tua espada em teu pé. Certo. Segura isso. Eu dou um flup. Toca. Aí acende tua luz que é a verde. Ah, acendeu o verde. Vai, toca de novo. Peraí. Oh, burro. Toca de novo. Pronto. É, anda normal. Normal? A pista de grima mede 14 metros. 14 metros. É, a pista de grima mede 14 metros. Vai da parte mais escura ali, até a última parte escura do outro lado. Perfeitamente. Então, está escrito, ao estar, isso não faz parte da pista. Perfeito. Se um esgrimista sair com os dois pés desse limite final, o avançar ganha ponto. Ganha ponto. Segundo ponto. Um ponto. Em cada ponto, em cada toque, um ponto. Isso, eu vou tirando ele da pista. Isso, a ideia é essa. E essas pistas simulam, como nos esforços surgiu da antiga idade, os corredores dos castelos, onde os antigos nobres praticavam esgrima. Por isso que simula mais ou menos um corredor. Entendi. Entendi. Então, a pista mede 14 metros, a metade seria 6, que seria o centro da pista. Perfeitamente. E cada esgrimista começa separado a 2 metros. 2 metros seria a sua linha de guarda. Essa linha. Guarda na posição do esgrimista para começar o combate. Só com as peças dobradas, braços na frente. E o outro começa também a 2 metros, em 4 metros. O placar vai computar os pontos de vocês. Perfeito. Ok? Tenta a sua espada no pé. Vai acender a luz vermelha para que esteja à esquerda. E se tocar a direita, acenderá a luz verde, indicando que o ponto é à esquerda. Tecnologia. Esquerda, 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 sou eu. Não, você é na direita. Direita, 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 sou eu, sou a direita. Sempre com relação ao árbitro. Direita do árbitro, esquerda do árbitro. Perfeito. Eu vou falar 3 palavras. Em guarda, prontos, combate. Não tem como mentar? Não, o cumprimento vai ser logo de longe. Tá bom. Juntem os pés em um L. Juntem os pés em um L. Num L, num L, assim? Isso, um L. Juntem os pés. Levante a mão para o céu, esquerda o braço. Desce ao teu rosto. Assim, ô imbecil. E vá para baixo, lateral. Assim? Tá. Esse seria o cumprimento. Seriam 3 movimentos. Tá. Ao céu. Ao seu. Ao meu adversário. E à terra. Pronto. Em guarda, é uma ordem. Prontos, é uma pergunta. Sem ninguém responder, ele vai tocar para baixo. Perfeito. Tô pronto? Sim. Em guarda. Em guarda. Prontos, combate. Sai, caralho. Tá ficando doido? Tem que tocar na ele. Um atrás. Para ganhar pontos, não tocou. É bom. Para combate. Só vai ganhar pontos. Olha só. Você tá ficando doido? Você rushou em mim, maluco. Não é com calma? Tem espírito esportivo um pouco. Não, mas isso é esporte. Toca o teu pé. Se tocar, toca. Para o tempo, já esporte. Perfeitamente. Vamos recomeçar o combate. Prontos? Combate. Chega aí, chega aí. Chega aí. Chega aí. Ó. Valeu todo o corpo. Que medo. Chupa, chupa. Toma. Você viu, né? Foi mal, foi mal. Perca a linha, perca a linha. Negri, mas não se conversa, nem se fala, nem se xinga. Ah, não pode xingar? Você pode gritar dando nas costas ao teu adversário. Para comemorar a euforia do topo. Mas você não xinga, você não... Foi mal, foi mal. É que eu perdi a linha, senhor Abel. Tá. Combate. Sai fora. Sai! Ah, não! Que bom. Tocado, ponto, minha esquerda. Um a um é combate. Então, você está querendo atingir uma das partes mais... Magra do escritor, que é a perna. Ao cima. Tá? É. Pode valer no tronco, na máscara. Como aconteceu agora, você foi atingir a perna e ela acertou o outro braço. Eu achei que a perna era mais difícil de defender. É mais difícil, mas não significa que valha mais pontos ou não valha mais pontos. É um jeito. A ideia é que o adversário não descubra qual é a sua intenção. Que coisa você quer fazer. Por isso que é um jogo de estratégia. Perfeito. Escreva um combate e um jogo de estratégia. Então, nem sempre... Você não pode dar a intenção do que vai fazer. Você tem que enganar a sua adversária. Certo. Vamos lá? Oh, cansa, velho. Cansa. Em guarda. Vamos ver o combate até cinco pontos. Tá um a um. Perfeito. Em guarda. Prontos. Combate. Vai para. Tocado. Você fingiu que ia na perna. Desviou a punta para o braço. Ganhei o braço. Uma coisa que também podemos fazer vocês é tentar defender-se. Se alguém me tenta atacar, eu posso, com minha espada, desviar a espada, fazer o movimento. E, depois, na sequência, atingir a ele. Isso também pode acontecer. Perfeito. Em guarda. Línea de guarda. Em guarda. Em guarda. Todo o saúdo. Melhor minha direita. Melhor o calango. Em guarda. Prontos. Combate. Combate. Cheguei, cheguei. Oh, oh. Tô cheguei. Tô cheguei. Quase. Anto, não vale o ponto. Vai na perna. Yes! Caiu meu óculos na máscara. Tem problema bater violentamente assim? A gente tá fazendo... Não, vai entregar a sua espada. Algo de errado tá no esporte. Tá. Em realidade, as pistas são isoladas. É que elas não tenham o fio de aterramento para que isso não aconteça. Em competição oficial, elas são aterradas para que a ponta do ritmista, se atingir a pista, não aconteça o que aconteceu agora. De marcar um ponto ou acender. Perfeito. O bagulho cansa, hein? Já tô cansado, irmão. Entendi o que ele falou. É a mente que cansa. É. Você realizou uma ação de ritmo que se chama afundo. Eu fiz o afundo? É. Afundo é um movimento alongado para atingir o adversário. Toma um afundo, então. Tomou um afundo aí, ó. Três a um. Foi mal, foi mal, foi mal. Não quer cumprimentar aí, ó. Não pode cumprimentar. É, quando você perder, irmão, você me cumprimenta. Em guarda, prontos, por baixo. Chega aí. Angar. Angar. Se defende, responde. Eu sou ruim demais. Vamo! Aqui é o Berlândia! O Zé tá cancelado, tá cerado. O Zé tá cerado. O Zé tá cerado. E o Calangão tá calangado aqui. Em guarda. Em guarda. Prontos. Combate. É o samba do Zé, não. Desgraçado. Meu nome é a direita. Messi. Fica. Tem sal? Sal. Caiu a pressão. Eu nunca sei se é verdadeiro. Mentira. Tem pressão baixa. Em guarda. Prontos. Combate. Tintim com o tintim. Ó. E.T. 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 Tintim com o Zé. E.T. 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 Vamo! Obrigado, Brasil! Vamo! Que operência! Se fodeu! Cassei... Põe a máscara no braço esquerdo, o olho dos pés, no céu, meu adversário, no meio do rosto, o pé do rosto, para baixo, agora vocês andem até o meio, coloquem a máscara embaixo do braço armado e apertem a mão esquerda. E aí, pato? Apesar do esporte pegar, não é? Tamo aí, cara. O bagulho é... Porra, curto você pra caralho, né? Porra, mano, superação, né? Tamo junto, irmão. Um dia nós vamos nos enfrentar nas Olimpíadas. Um convite para quem quer conhecer a esgrima, um alô para quem quer saber mais sobre o esporte. Ele tá em alta, tá legal, tá baixo, como é que estão as coisas? Tá, eu acho que tá um pouco em alta devido a uma série de coisas que estão acontecendo nos streamings. Tipo, aquela série coreana 2321, não sei... 2521 é uma série coreana, é uma série muito bonita, é uma série de amor, mas se retrata a esgrima assim como ela é. De forma honesta. É, bem feito, muito bem realizada a série. As coisas que eu vi de esgrima foram bem feitas, extremamente bem estruturadas. E tá a famosa bandinha, que também faz esgrima. Tem muito adolescente com cabelo pintado vindo pra cá. Legal! Então, agora tem um mundanal de mulher aqui. Tem muitas meninas. E porque tanto na série coreana, a protagonista é uma mulher, é uma extremista. E na bandinha também é uma mulher. Perfeitamente. Então, tá vendo muitas meninas a partir de cima. E isso é legal porque, o que foi durante muitos séculos, uma coisa de homem, você tá divulgando cada vez mais para o público feminino. Que tem a mesma igualdade de condições de praticar esse tipo. Perfeitamente. E isso é legal. Muito legal. Não é só... E é um esporte de ambos sexos, não? Perfeitamente. E o esporte, como eu falei, os pais agradecem porque também, ajuda a comunicação da criança, se organiza, tira um pouco da casa, dá muita coordenação, gasta energia. Então, nós trabalhamos aqui um pouco de tudo, não? Fazendo um trabalho tanto educativo, tanto físico, como também ensinar o nosso esporte. Mental, tudo, né? É. Entendi. Canal... Não. Não. Perfeitamente. Gente, façam esgrima aqui no ginásio do Abel. Na academia de ginásio. Escola de Esgrima. Escola de Esgrima. Vem do lado aqui do Ricardo e a Fé. Feitos aqui do Extra, Leroy. Perfeitamente. Fala que veio pelo Zé Arão e pelo Calangão. Que o Abel vai achar da hora, não vai? Isso. Eu dou um copinho de água de graça. Tá vendo? Copinho de água gratuito. E o banheiro também não paga para usar. Também não paga para usar. Perfeitamente. Mas é legal que, por exemplo, as pessoas acham que o esporte é bem caro, mas aí eu pesquisando coisas como beach tennis. Tênis. É bem caro, não? Beach tennis. O legal é dizer que as pessoas acham que essas roupas tem mais de 20 anos. É? Caramba. Você gasta um dinheiro, mas dura bastante tempo. Invite uma vez, mais é presente. Mas nos três primeiros meses, a escola empresta tudo. Todo o equipamento que vocês usaram hoje, o iniciante vai também usar. Até o aluno tem a consciência para ver se ele vai querer gastar ou não. Exatamente. Exatamente. Para isso mesmo. Será que gostei? Porque o clima tá cheio de mitos e mistérios, não? Uhum. Alguns pensam que é um pirata do Caribe, outros que atacaram caniche. E não é nada disso. É um esporte olímpico que sempre tem suas regras, sua estrutura. Muitas vezes imaginam. Tem alguns malucos que vêm aqui. Isso acontece. Não tem problema. A gente que é iniciante. Muito ruim, muito péssimo, mais ou menos. Adorei ver combates. Foi bacana. O que eu mais gosto dos combates de grima, muitas vezes, não é na descrição da técnica. Sino como se desenvolve mentalmente. Como é que traça a estratégia. Tanto que na parte da filmagem, eu falei pra você, você enganou bem, fingiu que ia na perna e foi em cima do braço. Então, eu olho mais essa parte. E pra mim, fazer a coordenação técnica, estudar técnica, pra mim é fácil. Agora, fazer cabeça eu não sei fazer. Não tem que ver com a pessoa. Não tem que ver com a pessoa. Entendi. Pra mim, tem que ver com certa malandragem, com certa inteligência, com certa habilidade, exatamente. Malandragem diferente de picaretagem. Diferente de outra coisa. É diferente de picaretagem. É o jeito bom da coisa, entendeu? Porque não é porto em combate. Você tem que vencer a adversária. Exatamente. E a gente precisa da malandragem. Eu fingi que vou aqui, mas eu fui lá. É uma estratégia, não? Vamos falar... Em francês? Estratégia. Estratégia. Preciso do meu óculos. Homem é diferente. Abajur. Abajur. Perfeitamente, Abel. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por receber nós, Abel. Por disponibilizar o espaço pra gente. Que divulgue bastante o esporte olímpico. Desculpa qualquer coisa da nossa parte também. Estamos juntos. Foi divertido. Foi legal demais. Eu me diverti pra caramba. Gente, likezão no vídeo pra fortalecer nós. Comentem coisas que vocês gostariam de ver esse trouxa fazendo que a gente vai fazer. Deus abençoe. É isso, galera. Obrigado, Abel, mais uma vez. Obrigado, Abel. Mais uma vez. Zero. Zero. Um prazer, gente. Desculpa. Tchau, gente. Tchau, gente. Falou. Feito, moleque. Campeão da prova, Ocalão. Aplausos. Triste e abodeci. Ouviram dois pirangas mais esflácidas De um povo herói tubrado e retumbante E o sol da liberdade em raios vívidos No mapa do cruzepas estrelado Sim. Parabéns. Eu não quero gravar o vídeo. Beijo. Vai postar esse vídeo aqui não. Vai postar esse aqui não.